Fala galera, beleza? Amor é o dinheiro na área, sextou hein galera? Já vai deixando o like aí, se inscreve, compartilha o nosso bom dia notícia começando um pouquinho atrasada na sexta aí pra ficar legal, semaninha de queda tá bom? Muita coisa acontecendo aí pelo mundo, enfim né deixa o like aí, vamos ver se a gente vê uma sexta-feira um pouquinho melhor mas haja fé aí hein, depois da vieta a gente começa Bora lá então, privatização da Eletrobras, oferta movimenta 33.7 bi na bolsa e a ação aí acabou saindo por 42, tá bom? Ou seja, valeu a pena por enquanto tá? Por quê? Porque a Eletrobras no dia de ontem fechou no 43.4, tá? No dia anterior fechou 42.14, tá bom? Então olha lá hein, atenção que valeu a pena por enquanto, tá? O preço da Eletrobras pô, vou te dar um exemplo aqui bem óbvio, tá bom? Eu sei que é o bom dia notícia mas eu vou te dar um exemplo bem óbvio, vamos lá 42, tá? Rendimento da FGTS 3% ao ano, beleza? Então se daqui a um ano né, depois que você puder vender aí as ações da Eletrobras o preço estiver acima de 43.25 já valeu a pena a gente imagina um preço bem melhor aí no longo prazo, tá? Bem melhor mesmo, tá? Então quem colocou FGTS aí pra uma Eletrobras parabéns, tá bom? Imagina que você pega ali uma alta até 53 ou mais, tá? Então, de olho em Eletrobras e obviamente o efeito de uma privatização da Eletrobras junto com uma retomada macro devem ser dois gatilhos absurdos aí que juntos levarão o preço da cotação para o alto mesmo que no curtíssimo prazo ou no curto prazo nós tenhamos aí uma volatilidade, tá bom? Então, mega oferta de ações maravilha aí, rolou briga entre bancos e compradores mas no final das contas 42 reais, tá bom? Então agora você sabe, tá? Bradesco pagará JCP de 2 bi em atenção e membros do canal, tá bom? Fiquem de olho que a gente vai dar uma olhada um pouquinho melhor em Bradesco daqui a pouco lá na área de membros, tá? JCP de 2 bi são 17 centavos por ação ordinária e 19 por ação preferencial pagamento é dia 30 de junho daqui a 20 dias, tá? Data com é 20 de junho daqui a 10 dias, tá? E dia 21 é data esse lembrando que como é JCP vai dar ali aproximadamente 15 por ação ordinária e 16 por ação preferencial porque tem aquele imposto de renda, tá bom? É uma graninha boa, tá? Pra quem carrega ações do Bradesco pra quem é acionista de verdade é uma graninha boa sim, tá? Então, de olho em Bradesco afinal ele vem caindo a gente vai dar uma olhada um pouquinho melhor daqui a pouco lá no Bom Dia de Membros e aí a gente tem um Bradesco pagando provento né, a galera que gosta de provento Olha lá, hein? Essa aqui é bacana eu até faria um vídeo específico mas não vou fazer não vou trazer aqui no Bom Dia Notícias quem acompanha o Bom Dia Notícias maravilha quem não acompanha sinto muito, tá? Justiça de São Paulo decreta a falência da Ricardo Eletro empresa recorre da decisão tá bom? E você desce aqui de repente se você escanear aqui, ó a brincadeira eles vão falar assim, ó a empresa que chegou a ter 1.2 mil lojas é a fatura 9.5 bi rivalizando com gigantes como Casos Bahia e Ponto Davia e Magalu hoje é um site com poucos produtos e faturamento próximo de zero o cara lê isso ele acha que Via, Magalu, americanos pode chegar nesse nível, tá? Mas não é bem assim tem todo um contexto aqui inclusive a falência foi pedida pelo juiz e o motivo é bem absurdo pra falar a verdade, né? porque eles tinham já completado a recuperação judicial é só você ler o texto aqui tá bom? E aí parece que o juiz resolveu determinar a falência devido ao esvaziamento patrimonial uma decisão bem unilateral na minha opinião, tá? E aí o próprio os próprios donos quem foi que falou aqui? esqueci aqui o Pedro Bianchi falou que esse esvaziamento patrimonial não é nada de desvio e etc faz parte do final da recuperação judiciada era uma enxugada nos estoques ali ó ajuste contábil feito pelo baixo de estoque operação decorrente do fechamento de lojas e como é esperado houve ajuste para saldo de estoque, tá? não é fraude nem nada enfim mas decretou eles estão recorrendo e ele fala que não tem viabilidade econômica mas o juiz não é a pessoa que tem que decidir isso, né? enfim cumpriram toda a recuperação judicial o administrador judicial está de acordo e etc então eles vão recorrer a essa decisão do juiz e vale a pena vale a pena monitorar isso daqui, tá? para você entender um pouquinho mais sobre falência e etc, tá bom? bem interessante o case aqui da Ricardo Eletro prestem bastante atenção nisso nos próximos dias, tá? a Vale lança fundo para investir 490 milhões em startups, hein? olha lá, ó despencando a cotação e inovando aqui no mercado anunciou na quarta-feira ontem ontem não antes de ontem, né? é, a criação da Vale Ventures ou seja de risco, né? iniciativa de Corporate Venture Capital para investir em startups a ideia segundo a companhia é criar novas oportunidades de negócios e tecnologias de ponta tá bom? investir em 100 milhões de dólares acho que eu tinha noticiado disso daqui já não tinha? noticiou de outra empresa acho que eu tô até repetindo matéria aqui tô meio esquecido, tá bom? mas de olho na Vale a gente vai dar uma atenção pra ela também porque ela deu uma despencada obviamente, né? porque por embora caiu do jeito que caiu tem que ter Vale envolvido aí caindo provavelmente, né? e aí nós tínhamos temos, tá bom? então vale a pena olhar ali inclusive pra quem é membro do canal a Vale fez ontem um movimento que a gente falou lá na área de membros tá bom? então a gente vai dar uma revisada no que ela fez e ver o que que faz a partir daí tá? venda da Vital pela Oi a BTG está prestes a ser concluída tá bom? e aí tem alguns detalhes que eu vou trazer em vídeo específico o mercado, né? o mercado não os CPFs estão obviamente histéricos pelas novidades de percentuais ali do BTG sobre a Vital a gente vai bater um papo sobre isso mais tarde aí mas a venda da Vital sendo concluída mais um passo para o fim da recuperação judicial da Oi finalmente esperamos aí que de fato nós temos um balanço interessante dia 21 mostrando esse novo panorama da conclusão da dívida e claro também dia 27 aí a entrega dos documentos e em fins aí para o final da recuperação judicial tá? BRF inicia a operação em fábrica na Arábia Saudita tá bom? é o que eu sempre falo fique de olho nas empresas e comece a comprar na baixa em vez de comprar na alta tá bom? e aí a BRF está numa cotação bem baixa e você começa a ver aí algumas notícias interessantes né? em sua operação em sua nova fábrica em Daman não sei se é assim que fala né? na Arábia Saudita após investimentos de 18 milhões de dólares que elevaram a capacidade de produção mensal da unidade para 1.200 toneladas de alimentos disse a empresa Hiltors nesta quinta-feira Hiltors enfim a companhia ressaltou o mercado alau cujo processo eu não sei se é assim que fala me perdoem pela pronúncia tá? cujo processo de produção segue preceitos islâmicos desempenham um papel estratégico nos planos de crescimento da BRF atualmente a empresa exporta para 14 países na região do Oriente Médio com expectativa de alcançar mais mercados nos próximos anos tá? então atenção na baixa que se compra talvez BRF seja um investimento interessante aí nessa baixa da cotação Itaúsa pode surpreender nos dividendos mas será que é isso mesmo? porque olha lá em 2019 o rendimento de dividendos da companhia chegou a 8.45 2021 4.2 para 2022 o BS calcula 7.1% ou seja não é muita surpresa não é aquele dividendo tá bom? então só queria mostrar isso pra vocês tá? Magalu toma mais 6.5% está próxima de perder os 3 reais veja o que fazer com o papel olha pra quem é investidor de verdade vai fazer nada vai ficar rodando vai trabalhar numa posiçãozinha ali quando você enxergar que vale a pena esperar o macro melhorar aí para as varejistas tá? pra quem é especulador o stop deveria ter vindo um pouco antes tá bom? então Magalu sofrendo grandes pancadas igual V igual a Mer3 nenhuma do grande varejo está se safando aí esse mercadinho pancadaria tá? então não tem muito segredo é só você olhar no espelho e pensar sou investidor ou sou especulador tá? se você for investidor você até pode ter uma estratégia de stop etc eu não acho sensato isso acho que é mais fácil você encarar o bear market e depois encarar a grande alta do mercado mas aí cada um vai ter uma opinião com certeza cada um é dono do seu próprio dinheiro então tome responsabilidade pelas suas ações e siga em frente é só isso quando você perde quem encara você você ganha quem ganha você também tá bom? azul azul porque as ações caíram 5% mesmo consaltando a demanda de voos a gente pode atribuir isso na verdade ao macro né? por quê? porque a gente tem ali gol caindo também e também teve uma melhora nos números tá bom? você tem opiniões aqui de que a oferta é alta e etc mas a azulzinha devolveu bastante coisa aí nos últimos dias e não é só a azul eu fico perplexo que o mercado ele enxerga a galera né? o CPF enxerga só a ação que eles querem e os veículos de mídia também você tem aqui vários ativos sendo cortados o preço alvo e etc atenção galera é bear market tá bom? então assim não é só o seu ativo favorito que está caindo pouquíssimas coisas não estão caindo tá bom? então se você quiser encher o carrinho de coisas que não estão caindo tudo bem mas presta atenção que nós estamos num ciclo de baixa da bolsa e é o momento de comprar o que está caindo óbvio isso tá? pra no longo prazo você ganhar cotações acima de 100% tranquilamente tá bom? então vai prestando atenção no que você vai comprar e prefira empresas boas com cotações espremidas pra baixo beleza? se não é recomendação deixa o like se inscreve compartilha bom dia notícias daqui a pouco bom dia de membros depois análise depois cripto amo vocês e aí e aí e aí e aí e aí